Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da cantora Simaria O que que acontece rapaziada? Ela foi em podcast E acabou falando que não achou o seu periquito num lixo Para dar a DJ Ives após rumores que ela teria ficado aí com o DJ O momento foi meio que engraçado Mas ao mesmo tempo algumas pessoas estão criticando a atitude de Simaria Onde ela poderia ter usado outros termos E nós vamos falar isso no vídeo de hoje Mas antes de mediar o conteúdo eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da regravação da música Desgastou de Henrique Juliano Na voz da banda Piseiro de Oz Banda Piseiro de Oz que é daqui de São Paulo E recentemente eles lançaram aí umas novo EP em todas as plataformas digitais Com algumas regravações E essa música vem chamando muita atenção E eu resolvi deixar um trechinho aqui pra vocês Desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pôr Pois é rapaziada essa é a música Desgastou de Henrique Juliano na voz da banda Piseiro de Oz Eu achei muito top, vale muito a pena você conferir O EP completo dos meninos está disponível aqui no Youtube Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Pois é, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar da cantora Simaria O que que acontece? Na manhã de hoje um assunto vem repercutindo nas redes sociais Isso porque ela foi lá no podcast Apresentada aí por Lucas Guimarães E por Camila Loures E acabou falando sobre DJ Ives Onde esse assunto vem tomando grandes repercussões de nível nacional Pra vocês que não estão entendendo o que é que tá acontecendo Alguns meses atrás surgiu rumores que Simaria teria ficado com o DJ Ives Saiu em diversos sites Inclusive lá no Metrópolis com o Leo Dias Eu mesmo particularmente na época Se eu me lembro bem Eu não trouxe esse assunto aqui pro canal Porque eu achei ali que não passava mais do que uma fake news Na época também Simaria não veio ao público se pronunciar sobre essa situação E assim rapaziada Ninguém, nenhum cantor, seja famoso, seja ele quem for Ninguém tem culpa de fake news E acredito eu que foi logo ali quando tava surgindo aquela briga entre Simone e Simaria E DJ Ives tinham saído da prisão e tudo mais Eu acredito que DJ Ives ele não iria passar uma informação dessa pra nenhum meio de comunicação Que ele estaria ficando com o Simaria Ou seja, aquilo ali foi uma fake news E ninguém tem culpa de se envolver em fake news E aí no dia de ontem Simaria participou lá do podcast Como eu falei pra vocês anteriormente E aí ela acabou falando que não achou seu periquito no lixo pra dar a DJ Ives E ela também acabou falando aí sobre o marido de Simone Que também surgiu rumores que ela estaria ficando com ele Enfim, eu vou mostrar pra vocês as falas da mesma Para depois eu dar a minha opinião sobre essa situação Você acha que eu achei meu periquito no lixo pra dar meu periquito a DJ Ives? Uma mulher que nem eu Uma mulher que nem eu, maravilhosa Uma mulher inteligente, sensual Gata Tem dinheiro Tem dois filhos lindos Tu acha que eu achei meu tabaco no futuro? Agora foi Aí teve um que não soube nem mentir Que eu esqueci o nome daquele lixão do Braz lá O homem lá Eu esqueci o nome do homem Mas não vou nem dizer Foi dizer que eu tava apaixonada pelo marido da irmã Vai tomar no tabaco de vocês Meu amor, eu gosto de homem alto Eu não gosto de homem não Eu gosto de homem pra escalar Homem alto Babado Agora eu vou te falar Um William Levy daquele Não bate na minha porta Agora você manda tudo pra mim Eu vou te falar, viu, véi? Ainda tem gente que dizer assim Será que esse Mária ficou com tal pessoa? Me respeite, Brasil Respeita a minha história Respeita a minha essência Respeita o meu caráter, gente É de uma vergonha Me respeita o meu tabaco Meu tabaco é de ouro Eita glória Quando ele foi encontrar com um negócio agora duro Amor, é milhões Um contrato Eu já falei com o Maurício na advogada Eu já deixei assim Pra beijar É multa de milhões Boa Pra encostar em mim É multa de milhões Porque eu sou uma mulher Murgida pelo Senhor Não é assim que entra aqui não Eu sou um arame farpado Eita glória Inclusive Minha próxima música de trabalho Vai te chamar Arame Farpado Presta atenção Porque meu coração Ele é inviolável Eu não admito Que gente da cabeça pequena Fique usando o meu nome Nessas esculhambação Quem acreditou É tão doido Como é que diz? Quem acreditou É tão doido De quem inventou Essa palhaçada toda Como é que pode? Que nível de cultura nós estamos? As pessoas olharem pra nós Vendo histórias de sofrimento De dor De luta E ficar me julgando dessa forma Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Simária falando isso Sobre o DJ Ives Que ela não achou O seu periquito num lixo Eu acho que pra um homem, velho Não existe uma humilhação Tão grande como essa Eu mesmo particularmente Ficaria muito chateado Se algo desse tipo Acontecesse comigo Já pensou Alguém falar isso com você? Nossa Poxa Eu não vou ficar com você Porque eu não achei O meu periquito num lixo Já pensou? Aí eu fico imaginando Já pensou Se essas falas fossem Ao contrário Nos dias de hoje Se o DJ Ives fala assim Nossa Eu não achei o meu periquito num lixo Pra ficar com Simária Acredito que a internet Iria cair matando, né? Mas a militância Ela escolhe as pessoas aí Pra quem vai falar alguma coisa Já falando diretamente pra Simária Eu acho que ela Como ela falou que é uma pessoa Que tem dinheiro Uma pessoa isso e aquilo Eu acho que ela Como uma pessoa Bastante famosa De nível nacional E internacional Deveria usar de outros termos Para responder Essa pergunta Eu acho que um simples não Já respondi a pergunta Simária Você teria ficado com o DJ Ives Meu, o que você achou? Não Eu não fiquei Pronto Acabou por aí Mas eu acho que A maneira Em que ela usou as palavras Eu achei Que foi demais Claro Eu acho que ela quis Falar pelo simples fato De ter acontecido Com o DJ Ives Eu acredito Que quis rapar um pouco Em cima da situação Mas eu acho que ela Poderia ter usado Outras falas E eu Na minha humilde opinião Ela foi muito infeliz Com suas palavras Mas enfim rapaziada O que vocês acharam Mesmo da opinião De Simária De ter falado Dessa forma De que não achou O periquito dela Num lixo Para dar para o DJ Ives Deixe aqui embaixo Nos comentários Sua opinião E é uma coisa Bem simples De qualquer um de nós Entendermos a situação DJ Ives Ele não tem culpa De ter caído Em uma fake news Assim como foi o DJ Ives Poderia ser Qualquer outro famoso Mas será Se fosse outro famoso Se Maria iria responder Dessa forma Enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Bom gente Muito obrigado Por você não assistir Até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto